Sr. Presidente, nesta data que assinala o centenário da proclamação do Dia Internacional da Mulher, que se tornou num símbolo de luta revolucionária, numa jornada mundial da ação das mulheres pelos seus direitos e contra todas as formas de discriminação, saúde de todas as mulheres, mas de um modo muito especial, todas as que continuam a ser vítimas de discriminações, de desigualdades, de violências diversas. E neste momento é importante assinalar a atualidade desta luta pela igualdade na lei e na vida, tendo em conta que a crise do capitalismo tem particulares consequências na vida das mulheres, as principais vítimas do trabalho precário e mal pago e da pobreza. São mulheres a maioria dos 85 milhões de pessoas em situação de pobreza na União Europeia. Por isso, ao mesmo tempo que assinalamos este dia e exortamos todas as mulheres a que não abdiquem dos seus sonhos, insistimos na prioridade da luta contra as injustiças e discriminações, rasgando nobres horizontes para uma vida melhor e da igualdade. A senhora John Bufton. A senhora John Bufton.